E a pessoa que vai vir aqui hoje é uma pessoa que saiu de uma caverna. Tem uma das mais lindas histórias de superação que eu já vi. Eu não sei quanto que eu vou falar, porque eu não sei se ela vai falar da história, mas uma pessoa que era garimpeiro, trabalhava numa caverna há poucos anos atrás. Hoje ele é rico, ajuda outras pessoas a serem ricas e é um fenômeno no assunto de prosperidade. A gente tem muita alegria, ele faz parte do nosso Mastermind, a gente tem muita alegria de tê-lo lá com a gente e é uma das pessoas que a gente troca ideia e aprende todos os dias. Eu quero que vocês fiquem de pé para receber essa pessoa que saiu do nada para ser o que é hoje, das grotas, de um túnel lá no Rio Grande do Sul, que estourava pedra, que fazia essas coisas difíceis de fazer e enxergou uma realidade diferente, acreditou e está aqui para mostrar para vocês como fazer esse caminho, ser mais fácil para vocês, mudar seus paradigmas e conquistar a vida dos seus sonhos. Com vocês, Marcos Trombetta! Marcos Trombetta! Marcos Trombetta! Marcos Trombetta! Obrigadão por esse convite. Sinceramente, me sinto lisonjeado, palestrar num evento chamado Mestres da Prosperidade. Uau! Estou chique, né? Imagina, nem nos meus maiores sonhos eu sonhei com um negócio desse. Bom, gente, primeiramente, os Mestres da Prosperidade, aqui são vocês, por tomarem a decisão de, em pleno sábado, abandonarem a vida cotidiana de vocês para aprenderem com algumas pessoas que simplesmente ousaram ser um pouco mais doida que os outros. às vezes um pouco bem mais doida, mas faz parte do processo. Eu sei que quando vocês veem as pessoas aqui no palco, e eu sei que alguns de vocês não é o primeiro evento, nem o décimo, e também sei que não será o último, mas parece que falta alguma coisa, né? E aí vocês olham assim para as pessoas aqui no palco e dizem, mas claro, eu não bati no caminhão, por isso que não enriqueci. A hora que eu bater no caminhão, tá, vou me aborrecer, vou morar com meus amigos, enriqueço. Não força. O Antônio Robbins já diz, cuidado com o que você pede para a vida. Aí quando vocês veem as pessoas aqui, por exemplo, o Bruno, a Pathy, você pensa, eles conseguem por causa disso, 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 e aquele outro. E meu trabalho aqui hoje é provar para vocês, não é para falar não, tá? Falar, todo mundo fala, até papagaio fala. O trabalho é provar para vocês que não é difícil ficar rico. No Brasil, sem comentários. Difícil é acreditar que você pode ficar rico. Porque o teu colega do lado pode, você não. Nós temos a estranha mania de acreditar que você pode, eu não. Não importa. Eu conheço pessoas com mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-graduação e pós-graduação, pós-graduado por pós-graduação e doutorado, se aposentando por excesso de estudo, quebrado. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e disse, professor, tenho oito pós-graduações, oito pós-graduações. Eu disse, miserável. E quanto é que você ganha? Dois paus. Tá feia a coisa. Hoje é uma data muito especial, gente, e eu realmente me sinto lisonjado de estar aqui. Quando eu saí da capital mundial da pedra ametista, chamada Ametista do Sul, no auge dos seus sete mil habitantes, e fui até o aeroporto de Chapecó, quando cheguei lá, olhei no meu celular, uma notificação do queridíssimo Facebook que dizia, lembrança de quatro anos, há quatro anos, apenas há quatro anos, eu realizava o meu primeiro, minha primeira palestra. A primeira vez que eu peguei um negocinho desse aqui, eu sonhava em pegar um negocinho desse na mão. Inclusive, depois me presentearam com uma estátua, não sei se vocês já viram meus vídeos na internet, se não viram, vocês podem me assistir no YouTube, alguém me presenteou fazendo bem assim, com uma estátua, de tanto que eu sonhava com esse negocinho. Há quatro anos, eu dava a minha primeira palestra, nunca tinha pisado num palco. Há quatro anos, há quatro anos atrás, tinha meninos entrando na faculdade. E eu já nem sei quantos milhões ganhei nos últimos quatro anos. E os meninos nem sabem onde vão trabalhar. Aí, quando eu cheguei no hotel, aqui, olha só que coisa interessante, foi aqui que eu fiz o meu curso de palestrante, foi aqui, talvez ache até aqui nessa sala, e aí, quando eu cheguei, o Paulo Henrique disse, o homem que saiu dos túneis para os milhões. Eu disse, aonde? Uau! Porque as coisas mudam tanto na sua vida, que às vezes você nem vai acreditar. E aí, meu papel aqui, é provar para vocês, porque, sabe, eu acho que vocês já estão de saco cheio de ouvir o que tem que ser feito, não é verdade? E aí, a grande pergunta que eu sempre tenho, porque eu também dou treinamento, faço palestras, dou imersões, você sabe o que fazer? Não sei. E por que não faz? Ah, não sei. Mas você acabou de dizer que sabia. Não, mas é que eu não sei porque não faço. E aí, eu vou dizer, sabe por que você não faz? É porque não está doendo que chega. Está confortável. Está confortável. porque uma coisa é certa. Não é por falta de inteligência. Porque se você perder para mim, ah, você está no fim. É inadmissível você sair daqui hoje e dizer, não, 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 mas o Trombeta trabalhou 15 anos no garimpo. Quem você é hoje, isso aqui tira um print aí, faz depois um banner. Quem você é hoje já conquistou tudo o que poderia conquistar. Fato. Se você quiser conquistar novas coisas, precisará construir um novo você. Acabou. Fudeu tudo agora. Como assim? Você é o fruto das crenças de alguém? Você não é quem você é, você é quem disseram que você tinha que ser. E se você não decidir mudar isso, nem que seja na bolacha, vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, vamos ver se eu consigo fazer esse troço funcionar. Rapaz, aí está. Roberto Carlos fez uma música em homenagem a essa foto. só para que eu pudesse mostrar nas palestras que é aquela música. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Num passado, não distante. Quinze anos eu trabalhei assim. Quinze anos. O que me encanta é o sorriso. Tipo assim. Sabe por quê? E o positivo? Foi dali que o Facebook copiou. Sabe por quê? Porque eu tinha três metros e meio de pedra abaixo de mim e o objetivo dessa foto era mostrar que eu encostava a mão em cima e que eu tinha que tirar tudo aquilo com a pá. Está bom? Está valendo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. se o Bruno no auge da sua inteligência faz a página linda do mestre da prosperidade e diz e vocês terão a palestra com este mestre da prosperidade. Duvido que você não comprava o VIP de cara. Não, porque isso é a cara da riqueza. É ou não é? A equipe é boa demais, né? Olha só. É demais. Essa música é minha homenagem. Está bom? Não força. Depois eu vou querer um autógrafo do cara que está controlando o som. Agora, vamos lá. Eu encontrei uma raridade na minha casa e é a primeira vez que eu vou mostrar duas coisas para vocês aqui hoje, e para que eu quero mostrar isso? Porque a gente tem tanta coisa para ensinar para vocês que nós precisaríamos de uma semana aqui, então eu não vou ensinar, eu vou mostrar, porque falar não é suficiente. Eu quero mostrar. Então, quando eu disse que vocês podem e devem se reconstruir, não parece que eu me reconstruí? Para começo de conversa eu odiava a bota de borracha. Pelo amor de Deus. Alguém já foi no Rio Grande do Sul? Alguém aqui é do Rio Grande do Sul? Você já pensou se eu usar a bota de borracha no mês de junho? Sem meia? Para trabalhar dentro da água? Duvido você, se você fizer 15 anos seguidos e você fica rico. Topa? A simpatia. Eu vou rodar um vídeo agora que nós fizemos por brincadeira um dia para vocês verem onde é que eu trabalhava. Tá bom? Vamos lá, DJ, me ajuda aí, roda aí o vídeo. Diga-me, Marcos, por que corta o estupim? Corto para que caso esteja molhada a ponta dela aqui no misto a pomba fica no limpo aqui mais fácil para mim aceder, não for tanto risco. E o que que tu usou nesses furos para carregar eles? Agora o seguinte, aqui temos um estupim, lá na ponta uma banana dinamita que com certeza vai explodir, vai se com medo para que possamos remover o material para ele derrubar o selo para continuar o nosso trabalho. E agora vamos acender o negócio. Vamos botar fogo no estupim. Sobrou aqui, que é para não ter risco para não dar um bala no negócio. E agora correndo. Bum! Quase morri do coração que ele trouxe para sedia. Jesus, que susto. Eu, quando eu assisto esse vídeo, eu desconfio que eu aprendi até a falar. Existem duas formas de você mudar a sua vida, gente. Tá? Pelo amor ou pela dor. Não queira saber o que é trabalhar no garimpo. Tá? Foram 15 anos aonde eu cheguei a ganhar 3.200 reais em um ano. Passei por situações aonde eu comprei um frango que custava 6 reais. Trabalhei 6 dias das 5 da manhã às 21 horas e não consegui 6 reais para pagar o frango. A pior parte não foi pagar o frango, foi não ter frango na outra semana. Se você não mudou ainda, é porque o amor é pequeno ou porque ainda não está doendo o suficiente. Está confortável a tua vida. Você não ama a riqueza o suficiente para querer ser rico ou não odeia a tua situação financeira o suficiente? Simples assim. O resto é blá, 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 blá. Não é o vizinho, não é o pai, é você. É você que não escolheu a si próprio. A dor me fez mudar. Um dia eu sofri um grave acidente no garimpo, num choque elétrico, e quando eu consegui me libertar do choque elétrico, estava saindo sangue em cada pelo do meu corpo. Toda a pele das minhas costas saiu. Uma parte queimou, uma parte de tripidar na brita. E quando eu consegui me libertar do choque, que na minha opinião eu não me libertei, eu morri e voltei, que Deus disse, rapaz, você vai sair daí ou não? Quando eu cheguei em casa, a minha filhinha de três anos veio correndo me encontrar na porta e o pedreiro estava colocando a última colher de cimento na porta da minha casa. Eu ia morrer com 22 anos, deixar uma filha com três anos e uma esposa com 19 anos na época, que não saberia o que fazer. a vida era difícil comigo, mas sem migo seria bem pior. E aí eu decidi mudar, porque eu fiquei com medo, muito medo. E aí eu decidi trocar de túnel, fui para outro túnel, tomei outro choque. Puta que pariu! Troquei de túnel, velho! troquei três tiros na nuca. Três tiros, três explosões dessas me pegaram de surpresa. Detalhe, quem quase me matou foi o meu pai. Sem querer. Óbvio, eu acho. Quando eu acordei, que tinham me tirado do túnel, todo, não todo quebrado, mas folado, uma bárbaridade, quando eu acordei e a primeira imagem que eu vi foi os dois olhos azuis do meu pai, desse tamanhão assim, todo sujo de barro, chorando, porque tinha quase matado o próprio filho. Naquele dia eu olhei para o meu pai e disse, você não sofreu tanto para me criar para passar por isso, eu vou mudar de vida. Fiquei quatro anos pensando, vou mudar de vida. Aí um dia, eu detonei onze dinamites num túnel. Não queiram saber o que é isso. E entrei na fumaça. Ó que inteligência. Quando eu entrei na fumaça, eu tontei assim. E vi que se eu caísse, eu morreria. E aí eu morreria pela terceira vez. aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa com isso, um horário dessa, não volto mais. Eu vou fazer ficar engraçado para vocês não chorarem. Você pode rir ou chorar, porque é triste para caralho. Aí eu saí dali, não tinha nem um real no bolso. Mas eu decidi mudar. E eu saí dali todo sujo, peguei o meu martelo, martelo comprensor, cheguei para o meu chefe e disse, me empresta cinquenta reais e a moto. Ele me emprestou, eu fui a Frederico Westphalen, me inscrevi no vestibular, faculdade à distância. Não tinha dinheiro para pagar. 139 reais por mês e não foi nenhuma e nem duas vezes que eu pedi dinheiro emprestado para pagar. Me formei em letras e fui embora. Saí do carimbo. Fui embora para Indaiá, Santa Catarina, trabalhar. Quem sabe aonde uma pessoa que se forma em letras vai trabalhar? De garçom. É óbvio. Foi trabalhar de garçom. se eu contar para vocês que se eu tivesse que pedir uma informação de onde fica um negócio na cidade. Eu caminhava toda a cidade procurando para não perguntar para ninguém a informação. Imagina eu em São Paulo. Já pensou? E o trombeta que sumiu? Ele deve estar em São Paulo procurando. Como eu ia dar aula? Fui ser garçom. E aí eu trabalhava em sete lugares como garçom. de manhã meio-dia e à noite. Aí cansei. Estava cansado. E um dia eu vi duas pessoas conversando do meu lado sobre o salário dos professores. Dois mil por mês. Uau! Você está maluco? Dois paus. Vou dar aula, falei para o camarada. Você já viram alguém dobrar de rir? Quando o cara ri, ri que ele dobra? Aí ele olhou e disse, gaúcho, você não sabe que para dar aula tem que ter faculdade? E eu caí na tentação de dizer que tinha. Sabe quando o cara não consegue desdobrar? Então. Aí ele olhou para mim gentil como isso e disse, então você é mais burro do que eu pensava? E aí eu fui. Passei a noite sem dormir. Levei o meu certificado na escola e a diretora olhou para mim e disse, aliás, eu levei o certificado nas escolas e passei a semana toda igual o Bruno, rezando com certeza. Não me chame, não me chame, não me chame, não me chame, não me chame. Na outra semana me chamaram. Professor Marcos, quem no mundo ia chamar uma besta quadrada de professor? Só do que ia sair do colégio. Cheguei lá, a diretora me disse, professor, gente, não temos muito tempo para perder, eu tenho apenas 15 minutos para contratar um professor por causa que é dia 15, se não contrata agora, é só o mês que vem. Eu tenho uma vaga, são 20 horas de sala de aula, 12 de português e 8 de inglês. O senhor fala em inglês? Não falava nem português. Eu disse para ela, é claro que não, mas não tem problema, você só precisa não deixar os alunos saberem que você não sabe. É, a vida é fácil. Não, Carlos. Vai simples. Adivinha o que eu fiz? Topei. Me subiu um negócio dos pés para cima, me deu um revertério na boca do estômago e ela disse, então o senhor corre no banco, abre a sua conta que às 13 horas você tem que estar aqui para dar aula de inglês para o segundo ano do ensino médio. Morri pela quarta vez. Aceitei o desafio. E pela primeira vez eu fui inteligente, eu cheguei na sala de aula e disse, meninos, muito boa tarde, eu sou o novo professor de inglês de vocês e eu sei que vocês estão com dificuldade com os últimos professores e eu não quero que isso aconteça comigo. Então, vamos fazer o seguinte, quero que vocês escrevam uma dissertação como seria um bom professor de inglês. Ah, e não se preocupem não, pode escrever em português mesmo. Matei a jogada, né? Foi verdade. Seis meses depois eu falava inglês fluente. Seis meses depois eu falava inglês fluente. Detalhe, onze meses depois abri a minha escola particular de inglês. Parece mentira, mas é verdade. E aí eu trabalhava como professor de inglês durante a semana, tarde e a noite e final de semana como garçom. Um dia, às três horas da manhã, eu passei na frente da Caixa Econômica Federal e disse Puta que pariu. Como é que se ganha dinheiro? De trabalhar é um manjo, mas eu estou sempre quebrado, porra. E aí eu descobri que eu não sabia ganhar dinheiro. E talvez seja esse seu problema hoje. Ganhar dinheiro não tem nada a ver com trabalhar em sete lugares. tem a ver com saber ganhar dinheiro. E eu comecei a estudar e eu havia lido o livro Segredo e aí nada tinha dado certo porque continuava sendo um segredo para mim. Aquela troça. Mas aí eu voltei ao livro e lá no livro estava escrito Bob Proctor dizia 1% da população ganha 96% de todo o dinheiro que ganha no mundo. Eu disse o que que esses caras fazem? E aí como eu já falava em inglês fui estudar Bob Proctor e um dia eu ouvi Bob Proctor dizer o livro que inspirou Rhonda Barna a escrever o Segredo. Porque uma das coisas que sempre me intrigou no livro Segredo é aquela parte que ela diz assim vislumbrei o Segredo veio num livro que ganhei da minha filha Hayley mas nunca falou o nome do livro infeliz. E o livro era anotem a ciência para ficar rico. e eu comecei a estudar a ciência para ficar rico e aí eu descobri que existe uma substância amorfa da qual todas as coisas são feitas. E eu descobri que era eu que criava minha realidade e aí eu disse quer saber o que é criar é dinheiro e aí eu fiquei com medo de ir para o inferno é porque eu saía da religião eu era muito religioso tocava na igreja e um dia eu pensei comigo quer saber de uma coisa eu vou para o inferno mas vou rico porque essa merda aqui não dá mais para aguentar e aí comecei a estudar e aí o meu pai decidiu me levar para a ametista do sul de novo então eu quero dizer uma coisa para vocês vocês vão subir na vida e alguém por amor vai te derrubar de novo e aí o meu pai fez uma casa para mim ametista do sul abandonei minha escolinha de inglês estava indo bem fui para a ametista do sul consegui 10 alunos para me pagar 100 reais por mês 8 aulas por mês por 100 reais dá para acreditar Carlos hoje se o cara assim mas incomodar muito 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 por mil reais eu bato 15 minutos de conversinha com ele mas tem que ser um cara que eu goste se eu cismaco o cara eu não faço isso aí eu fui não dava certo e meu pai teve uma ideia filho eu vou comprar uma mini carregadeira e você vai limpar os túneis para mim eu fui não importa quantas vezes caia você sempre poderá levantar e reescrever a sua história eu quero que vocês aí um dia eu estava limpando os túneis e alguém conhece uma mini carregadeira aquilo faz uma fumaça que não é humano dentro de um túnel e aí eu usava um abafador de ouvido e eu ouvia Bob Proctor e aí eu havia conhecido a internet em 2010 mas não tinha levado muito a sério tinha feito algumas coisinhas escrito um ebook criado um blog mas não fazia vídeos ainda e aí um dia eu comecei a ouvir Bob Proctor dizer assim you become what you think about você se transforma naquilo que pensa e eu comecei a chorar desesperadamente sabe por quê? porque o universo não sabe se você está pensando naquilo porque quer ou porque não quer e eu tinha medo de voltar para os túneis de novo e eu voltei para os túneis de novo e eu comecei a chorar a chorar a chorar e cheguei em casa e fiz uma promessa para minha esposa eu vou fazer dar certo e com a limite que eu tinha com o pouco que eu tinha que era um pouquinho menos que nada eu comecei a gravar meus vídeos para o youtube e a minha câmera toda torta só parecia um lado do rosto e esses vídeos estão lá até hoje e eu sem nenhum real no bolso ensinando as pessoas a ficarem ricas é que eu acreditava que eu sabia e eu tinha tanta certeza que um dia eu estaria aqui que eu gravei um vídeo para você eu gravei um vídeo para você roda o vídeo hoje é dia 8 de junho de 2013 agora são 7 e 20 da manhã e eu estou entrando aqui no depósito de cristal onde meu pai guarda os cristais que saem aqui do garimpo e onde então eu vou estar trocando de roupa para começar o meu trabalho limpando os túneis eu vou gravar esse vídeo para mostrar no seminário que eu vou gravar no seminário que eu vou estar apresentando então mostrando para as pessoas que é possível sim mudar de vida que é possível sim conseguir aquilo que se quer ok agora então eu já troquei de roupa está lá a roupa que eu estava usando agora então eu vou sair e vou pegar a máquina que eu trabalho ok vamos saindo aqui do campamento vamos pegar a máquina aqui que está a maquininha que eu trabalho a maquininha que eu opero ela está debaixo da lona vamos ver se eu consigo deixar essa câmera aqui para ver eu descobrindo ela tudo bem a máquina está descoberta agora é a maquininha e aí dentro que eu vou trabalhar então vamos lá vamos entrando aqui ok estou dentro da maquina agora os comandos da maquina os comandos aí da maquina vou mostrar aqui que sou eu mesmo estou aqui eu vou gravar esse vídeo então vou mostrar uma parte da minha rotina hoje é dia 8 de junho de 2013 eu já tenho vários vídeos aí no youtube sobre a força da mente sobre a força do pensamento tenho o curso inglês sem estresse que já está vendendo há tempo aí na internet tenho o meu livro como conquistar os seus sonhos estou terminando de escrever o outro livro que ainda não tem um nome exato mas vai ser alguma coisa relacionada a objetivos de vida e eu estou fazendo esse trabalho para provar que é possível sim uma pessoa mudar de vida que é possível sim uma pessoa pensar o seu futuro escrever o seu futuro e conquistar a realidade então eu vou fazer esse vídeo para provar que eu já sabia do que eu estava falando esse vídeo você vai estar assistindo eu não sei quando e nem onde mas você vai estar assistindo em um de meus seminários e em uma de minhas entrevistas ou em um de meus lançamentos de livros best sellers que eu vou ter ok então vamos lá vamos continuar aqui com o nosso trabalho aqui a chave da máquina e vou pôr aqui baixar aqui senão ela não liga demissão vamos tocar arranque então aí vamos com a máquina trabalhando agora dia 8 de junho de 2013 eu gravei esse vídeo vocês perceberam o jeito que eram os meus dentes a minha língua era dobrada de que era estreitinha eu tive que fazer um trabalho de extração de algumas dúzias de dentes para poder arrumar eu tinha todas as desculpas do mundo para ser fracassado todas tinha o pior problema que o ser humano pode ter era feio não era burro só não sabia usar inteligência diferente mas eu fiz uma coisa que só falta isso para você acreditei que conseguia e tive a coragem de fazer o que eu vou ensinar para vocês agora a grande questão é quem vai sair daqui vai fazer a coisa simples que eu vou ensinar agora você pode reescrever aliás escrever o seu futuro e conquistá-lo mas é literal é literal escrever de verdade aprenda a criar lembranças do futuro se lembre do seu futuro é isso que está faltando você não acredita nas visualizações que tem na mente não acredita que o seu sonho é real acredita que é uma ilusão e que está distante no dia em que viver o seu sonho a ponto de gravar um vídeo para contar para as pessoas você vai assistir no seminário e vocês são privilegiados porque são os primeiros a assistir este vídeo você acredita no passado porque acha que viveu você sabia que 50% das suas lembranças são mentiras você está vivendo uma vida que nem viveu está sofrendo um sofrimento que nem sofreu porque não cria a sua realidade e manda o resto do mundo para puta que pariu e faz acontecer faça o seguinte passo 1 foi o que eu fiz decida como você quer que o seu futuro seja como sua vida seria se ela fosse perfeita escreva escreva em uma folha de papel e leia duas vezes por dia simples eu aprendi isso com o Bob Proctor e fiz a mesma cara que alguns de vocês fizeram só pode tudo que eu estudei estou quebrado aí eu vou dizer uma palavra dura para você agora se você não quiser acreditar em mim o problema vai ser seu e você vai fazer mais um curso mais um treinamento vai ler mais um livro vai passar mais um ano vai traçar as metas e vai dar três pulinhos e vai continuar quebrado decida o que você quer foque no que você quer mantenha a sua mente naquilo escreve assim enquanto lê sinta como se já fosse real esse é o segredo sinta sinta tudo sabe eu chegava a imaginar o rostinho de vocês aqui saber que vocês tem gente aqui muito mais inteligente do que eu muito mais preparada menos cara de pau talvez é porque não trabalhou no garimpo vai lá para a metista que eu te arrumo 15 anos de serviço copiou quem vai fazer vai fazer mesmo é aquele velho de evento porque o evento é uma papagaiara eu faço eu vou fazer eu quero saber quando você chegar em casa se você vai fazer porque aqui tinha atmosfera agora isso aqui depois disso feito encontre pessoas que já possuam o estilo de vida que você deseja imite primeira coisa que eu fiz foi arrumar os dentes porque aquilo não era dente de pessoa próspera segunda coisa foi aprender a me vestir porque pelo amor pobre se veste mal pra cacete e não é só porque não tem dinheiro não é porque tem mau gosto mesmo então o primeiro dia que eu botei uma camisa social eu quase desmaiei eu sei que todo mundo estava me olhando quem é que queria saber se eu saia de camisa social agora vamos lá passo dois você ah não passo ainda um comece a agir como se já fosse a pessoa que deseja se tornar porque quem você é hoje não vai ficar rico você tem que se tornar uma pessoa melhor maior que os seus problemas com mais coragem com mais determinação com mais fibra com mais garra o mundo não tem espaço pra frouxo puta merda você acha que ficar rico é moleza tá enganado você acha que ai mas minha mãe fala mal de mim ô mãe vai se fazer terapia passo dois esse sim o cartão mágico que não tem nada de mágico mas o nome é show escreva em um cartão a quantia exata que pretende ganhar a data exata na qual pretende ter o dinheiro em suas mãos exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro recebido não pense em besteira foi nessa parte que eu travei porque eu pensei assim óbvio descobri tem que dar a alma pro demônio foi ai que eu parei de estudar o que que eu vou dar em troca eu nunca mais larguei o meu cartãozinho ô doçura escreva assim eu estou tão feliz e agradecido porque até dia tal tal do mês tal do ano tal eu faturei tal graças ao meu trabalho como x, y e z tá escreva assim pode ficar assim vamos lá eu estou tão feliz e agradecido porque a partir de 31 do 12 de 2020 ou até 31 do 12 eu faturei 5 milhões graças ao meu trabalho como professor escritor palestrante coach empresário simples assim carrega no bolso e cada coloca junto com um celular eu coloco junto com um celular criei uma âncora aí como meu celular vibra porque eu ganho dinheiro pra caralho ele passa o tempo todo aí cada vez que eu coloco a mão no celular eu eu estou tão feliz e agradecido você vai criar essa realidade talvez você não entenda hoje e eu não tenho tempo pra te explicar mas você não tem que entender como as coisas funcionam tem que saber que as coisas funcionam que foi isso que eu fiz quer saber pula essa parte de física quântica e tal e tal e tal vamos logo pro resultado você estudou estudei então me conta o que você aprendeu pra que que eu vou perder tempo quebrando meu cerebelo com aquilo eu queria ficar rico e aqui estou eu ou você me chamou aqui porque eu sou bonito Bruno também né admite que amigo é você cara não não serve aí se nós dois fosse solteiros nós arrebentávamos isso eu não tenho dúvida maluco cara mas já vai dar um sucesso isso eu não tenho dúvida o desespero hoje em dia está muito grande pergunta quem vai fazer não pera isso isso é resposta de evento quem vai fazer isso é uma resposta sabe por que cara pelo amor de deus é só escrever no cartão quanto que você quer dizer até quando fazendo o que e depois vai trabalhar porque ali tem professor tem escritor tem palestrante tem coach tem empresário tem trabalho pra cacete ali ou não tem então se você está nessa de que vai ficar rico dormindo I'm sorry mentiram pra você de novo dá trabalho mas você não trabalha quando faz o que ama trabalha quando faz o que não gosta pra um sujeito que você odeia por um salário insuficiente pra pagar os boletos isso é trabalho cheguei cansado pra dizer toda essa tragédia leia seu cartão quantas vezes puder durante o dia sempre que ler sinta que já é real voltando leia seu cartão quantas vezes puder agora isso aqui sim é crucial por uma dessas dores você vai passar a dor da disciplina ou a dor do arrependimento você decide hoje a vida que quer ter quer ser mais uma nesão no mundo se queixando apontando o dedo olhando pro Bruno e dizer que o Bruno é rico porque bateu no caminhão você que sabe ou decide que vai enriquecer com mérito eu escolhi a dor da disciplina e o resultado veio vamos lá DJ ajuda acredite é hora de vencer essa força vem de dentro de você você pode até tocar o céu se crer e nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói nossos sonhos a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé campeão vencedor deus das asas faz teu voo campeão vencedor essa fé que te faz e faz que te mande o teu valor e no meio da noite te chama pra dizer pra dizer que te amo esse cara sou eu obrigada obrigado gente obrigado obrigado só existe um segredo gente só existe um segredo nessa história toda você não pode passar por essa vida sendo mais um você não está aqui pra ser mais um tá alguém programou você pra ser quem você é hoje chuta o balde entendeu chuta o balde mostra pro mundo que você existe mostra pro mundo que você vai vencer imite as pessoas de sucesso imite tá você tem células espelhos e um dia você vai estar sentado do lado de pessoas incríveis como essa obrigado 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 a você cara você é o cara obrigado obrigado gente fica aqui que você vai receber um elogio nosso agora quem sabe como é a nossa saudação pra palestrante aqui nós vamos treinar uma vez porque tem gente que não sabe e daí nós fazemos a segunda tá bom a gente faz assim ó o luz beleza vem aqui vamos lá agora fazendo certo pro trombeta receber todo esse dinheiro e o ano que vem quando ele vem aqui de novo vai ser tudo vezes dez vinte vamos lá o luz o obrigado 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 que lindo né que lindo